Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Nesse vídeo de hoje, dia de sábado, dia que a gente fala sobre macroeconomia, a gente vai trazer um tema que normalmente a gente não costuma ver muito no mercado, que é exatamente o da poupança doméstica, ou da poupança familiar. E a gente vai entender por que é importante essa poupança para garantir investimentos no país que garantem o crescimento de longo prazo. As pessoas, quando a gente costuma ver notícias, elas falam muito de consumo, falam muito de endividamento, enfim, essa também é uma forma de olhar muito curto prazo. As pessoas esquecem o longo prazo, a gente bate tanto nessa tecla na bolsa e quando a gente fala de macroeconomia, a gente é curto prazista, a gente quer o resultado agora, do consumo agora e do endividamento. Mas por que não pensar longo prazo? E é exatamente isso que a gente vai mostrar nesse vídeo de hoje, na parte de macroeconomia. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal, depois da vinheta a gente já começa. Bom pessoal, aquele recado rapidíssimo antes da gente começar o vídeo, porque a gente fez uma série de três lives durante essa semana sobre a estratégia checkmate, a estratégia com opções e a estratégia que infelizmente ou felizmente, pela quantidade de pessoas que já ganham dinheiro com ela, vai ser encerrada. Ela não vai ser mais vendida. Então clica aqui embaixo, dá uma olhada na página de vendas, procura aqui no nosso canal os vídeos que a gente colocou essa semana, que a gente vai fechar essa estratégia e a gente não tem previsão de reabertura dela. Então aproveita, se você quer gerar renda, principalmente com opções, não deixem de procurar a estratégia checkmate. Bom, vamos dar uma olhada aqui e eu vou começar com uma aula um pouquinhozinho de macroeconomia, só pra vocês terem uma ideia, pra depois a gente puxar o estudo do Banco Central. Só pra vocês entenderem um pouco, a gente vai falar aqui, peguei do jeito mais simples, peguei aqui a Wikipedia mesmo, só pra vocês entenderem essa equação que está aqui. S mais T menos G igual a I mais NX. O que significa o S? Poupança privada. Poupança privada é a poupança das empresas e das famílias. Isso aqui é o que você precisa saber. E o estudo do Banco Central vai falar sobre poupança das famílias, não vai falar de poupança das empresas, mas é uma parte da equação também. T menos G, isso aqui é a poupança do governo, que corresponde ao superávit nominal, no caso do Brasil, ao déficit nominal. Então, quer dizer, esse número aqui no Brasil já faz muitos anos que ele é um menos. Então, quer dizer, ele atrapalha essa segunda parte da equação aqui. O que é o NX? Exportações líquidas. Então, quer dizer, de certa forma, uma coisa acaba compensando a outra. Se o Brasil ficar exportações líquidas, ele tem aí uma capacidade de gerar mais poupança pra cá, o que pode gerar mais investimentos aqui, ok? E aí, ali, a gente tem os investimentos. Então, em uma, pra facilitar aqui, tá? Vamos imaginar que um país gaste exatamente aquilo que ele arrecada, então, ele não tem nem superávit nominal, nem déficit nominal. Aqui não é primário déficit ou superávit, é nominal mesmo, inclui a parcela paga de juros. A parcela paga de juros, ela, enfim, né? Ela tira aí poder de investimentos. A gente tem aqui a exportação líquida, supondo que seja zero, você vê que a poupança privada é igual aos investimentos. E, por isso, essa poupança privada é chamada de crescimento sustentável de longo prazo. Por isso que é tão importante a poupança privada. Agora, se engana quem pensa que poupança é caderneta de poupança. Eu até puxei aqui dados da caderneta de poupança, que explicam bastante por que o Brasil conseguiu ter muita taxa de investimento agora. Por que o Brasil está crescendo tanto esse ano? Olha a quantidade de, enfim, de captação que a poupança teve, por exemplo, em 2020. Lembrando que não é só poupança, mas isso aqui mostra uma diferença absurda. Aí chega em janeiro, já teve uma redução. Fevereiro também, março também. Aí começa a ter captação aqui nos outros anos. Se você olhar aqui, 2015 e 2016 não teve captação de poupança, teve resgate. As empresas não fizeram investimentos. O Brasil acabou caindo o PIB 3,5%, 3,3%. Então, assim, a gente, quando está investindo, a gente busca o quê? A gente busca aquelas empresas que estão vendendo mais. A gente busca consumidores que estejam consumindo. A gente quer isso. A gente quer também consumidores que às vezes estejam se endividando para consumir. Quantas vezes eu não vejo assim, olha, baixou muito a taxa do consignado. As pessoas estão pegando dinheiro e com isso elas vão consumir muito. As empresas vão disparar na bolsa. Os resultados vão ser ótimos. Isso é curto prazista. Isso é curto prazo. Se você tivesse uma situação de poupança maior, essa poupança maior faz com que as empresas cresçam progressivamente ao longo prazo, que elas gerem emprego, que elas gerem renda para essas pessoas que trabalham, tenham índices de desemprego menores e cresçam cada vez mais. Porque aí ela vai conseguir ter mais dinheiro de poupança privada para os investimentos que foi como a gente começou. E isso é o que é mais importante. E aí, antes da gente passar lá para a parte do estudo do Banco Central, aqui tem uma lista, por exemplo, de poupança das famílias. Eu não vou falar ainda quanto é a do Brasil, mas aqui tem de outros países. Vamos pegar aqui, União Europeia, por exemplo, 18,89. Zona do Euro, 21,54. Isso aqui é em percentual sempre. Então, percentual. Isso aqui, o que é poupança em percentual? A taxa de poupança é quanto é poupado dividido pela renda. Então, a gente tem esses valores aqui. Deixa eu ver algum país aqui mais interessantinho aqui. Estados Unidos, 12,4, por exemplo. Algum país. O Japão, 14,4. Então, a gente vê números aqui bastante fortes. Do Japão, até separei que tem vezes que bate até lá perto dos 60. Ele é um dos países que tem a maior taxa de poupança ao longo do tempo. Se a gente pegar aqui em 25 anos, a gente vai ver que ele sempre se manteve nessa patamar de 20%, por exemplo. E não à toa, ele é um dos PIBs aí bastante altos e crescentes e etc. Mesmo tendo uma dívida pública muito grande, ele consegue, por causa da taxa de poupança, garantir esse valor. Quer dizer, ele tem esse valor aqui do gasto do governo grande, porque ele tem uma dívida grande. Esse número aqui é muito grande, mas essa taxa de poupança é tão grande que compensa isso aqui. Aí, agora, vamos passar para o relatório do Brasil, do Banco Central. Vamos começar a ler aqui. A poupança doméstica, um fator relevante para o crescimento econômico sustentado, é estudado, na maioria das vezes, a partir dos dados agregados das contas nacionais. Alguma coisa que a gente já falou aqui. Esse estudo aqui do Banco Central, ele foi divulgado agora essa semana, de 2021, e ele pega dados de evolução e investiga essa poupança familiar entre 2009 e 2018, inclusive nas cinco regiões brasileiras. O presente estudo considera como poupança familiar a soma do investimento líquido, ou seja, aplicação menos resgate, dos membros das famílias em ativos estritamente financeiros, tais como caderneta de poupança, que a gente mostrou, fundos de investimento, ações, previdência privada, títulos públicos, ouro, moedas estrangeiras e títulos de captação, além de bens imóveis também, aquisição de imóveis e terrenos à vista ou a prazo, descontados às vendas. E a taxa de poupança familiar, como eu já falei, é o quociente entre a poupança e a renda disponível familiar. Então, ali quando eu falei a renda, a renda disponível familiar, que nada mais é que a soma das rendas monetárias de todos os membros da família, oriundas do trabalho, da propriedade e das transferências correntes, ou seja, aposentadorias, pensões, bolsas de estudos, benefícios de assistência social ou coisas do gênero. Então, se você ganhar uma renda do teu investimento, por exemplo, de dividendos, ela não faz parte dessa taxa de poupança familiar lá no denominador, a renda de trabalho. Então, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu com a taxa de poupança familiar do país. Alcançou 1,8% em 2018, diminuindo 0,4% em relação a 2009. Cara, a gente acabou de ver aqui países 18%, 21%, Estados Unidos lá 12%, França 21%, Alemanha 20%, Hungria 11%, sei lá, Chipre 3,11%, Chipre que estava agora numa crise igual a Grécia, por exemplo. Enfim, África do Sul 0,7%, por exemplo. Talvez seja o único que perde do Brasil em termos de taxa de poupança. E aí a gente percebe algumas situações. O Brasil é 1,8% e era 2,2%, quer dizer, diminuiu. E 60% dessa taxa em 2018 era formada por imóveis. No âmbito regional, a taxa recuou em todas as regiões, com exceção do Centro-Oeste. Centro-Oeste significa agro. Quem é que teve o maior crescimento do PIB? Não foi o Centro-Oeste? Não é o agro que está crescendo? O que a gente mais vê? Ah, o agronegócio vai ganhando participação no PIB e a indústria vai perdendo participação no PIB. É exatamente isso. Por quê? Porque lá a taxa de poupança está crescendo. Porque você tem uma renda maior, essa renda parte é reinvestida e parte é segurada como poupança. E aí essa poupança vai gerando investimentos privados também. Então é muito importante essa questão da poupança. E onde aconteceu a queda? Em todas as outras regiões. Então a gente consegue perceber aqui o seguinte, no Brasil a taxa de poupança era 2,2% em 2008 e 2009. 0,9% era aplicação financeira, 1,3% imóveis. 2017 e 2018, 1,8% taxa de poupança, 0,7% aplicação financeira, 1,1% imóveis. O que subiu aqui? Subiu no Centro-Oeste. E o Centro-Oeste aumentou o quê? Aumentou imóveis, que aumentou aqui a taxa de poupança de 2,4% para 2,6%. Esse 2,6% aqui, 0,2% de taxa de poupança aumentada, nada em aplicação financeira e aumentou aqui em imóveis. A que mais caiu foi a região Sul, Norte e Nordeste. Veja que Norte e Nordeste já tem taxas de poupança menores do que 1%, já parecidas com aquela da África do Sul que a gente mostrou. Enquanto isso, o Sul que despontava lá com 3,3% já está com 2,7% agora. É um dos que fica aqui um pouquinho mais próximos o que é aplicação financeira do que é imóvel. Enquanto isso, a gente vê que Norte e Nordeste a quantidade de aplicação financeira é mínima em relação à quantidade de imóveis. Quer dizer, as pessoas desses lugares, quando juntam dinheiro, elas juntam para comprar imóvel. Normalmente, a gente está falando aqui talvez da primeira casa, do programa Casa Verde Amarela, que ficou grande ao longo do tempo. Ou ainda 2017, 2018, quando ele chamava Minha Casa Minha Vida. Então, quer dizer, aquela pessoa que pagava o aluguel, ela passa a pagar a parcela da casa dela. Então, essa poupança, ela está gerando um imóvel para ela, por exemplo. É uma forma de poupança também. Para ela é um gasto, mas ela acaba sendo uma forma de poupança. Então, aqui tem um estudo também que é bacana, que mostra a taxa de poupança familiar por faixa de renda disponível familiar per capita. Então, a gente vê aqui que quem ganha acima de 6 salários mínimos, consegue ter uma poupança em 2018 maior do que 8%. Você vê que mesmo assim não chega naqueles países desenvolvidos. Enquanto isso, quem vai até meio salário mínimo, tem aqui uma taxa de poupança ali de 0,6, 0,7, por exemplo. Muito baixa. Aqui a gente vê as regiões. A região sul aqui, quem tem acima de 6 salários mínimos, chega a 10% de taxa de poupança. O que mostra que lá no sul, a gente vê que tem aqui essa taxa de poupança maior. Agora, em todas as regiões, essa taxa de poupança é maior nos maiores números aqui, quando tem mais renda. A participação das classes de ativo na taxa de poupança familiar. Quem tem aqui até meio salário mínimo, investe 123% da taxa de poupança, 123% em imóveis e menos 23%. Quer dizer, a pessoa pega a dívida para pagar a parcela da casa dela. Isso em 2017 e 2018. Enquanto isso, a pessoa que tem 6 salários mínimos ou mais, gasta 35% do que ela poupa em imóveis e 64% em aplicações financeiras que a gente já mostrou no início. O que são essas aplicações financeiras? E você vê que isso aqui vai subindo realmente. Vai reduzindo imóveis e vai aumentando a aplicação financeira. Claro que se você tivesse aqui acima de 10 salários, acima de 15, acima de 20, provavelmente a gente veria cada vez mais isso. Talvez ia ter lá imóveis 10%, 12% e aplicações financeiras o resto nas famílias maiores. E aí aqui a gente entra numa outra questão que é o percentual de famílias brasileiras que constituíram poupança atingiu 20,2% contra 20% em 2009. Só que um número que parece ser bom porque subiu 0,2 foi um retrocesso aqui no sudeste caindo de 22 para 21, no sul caindo de 25 para 24, no nordeste caindo de 14 para 11 e teve alta no norte, desculpa, no nordeste subindo de 14,6 para 14,9. E o centro-oeste que aumentou a taxa de poupança aumentou porque antes 16% das pessoas poupavam, agora 27% das pessoas poupam. Porque aumentando a renda você tem uma taxa de poupança maior. Tanto que a gente consegue perceber isso aqui. Percentual de famílias que poupam por faixa de renda disponível familiar per capita. No centro-oeste com o avanço do agro a gente viu pessoas caminhando dessas duas faixas aqui para essas outras faixas. Então o percentual de famílias que poupam é cada vez maior em cada uma dessas faixas. E a gente vê aqui que cresce, tem crescido. Mesmo assim, famílias que ganham acima de seis salários mínimos, a gente vê aqui percentual de 50% da população que poupa. É muito pouco isso. A gente tem uma nação que precisaria poupar para que o Brasil crescesse, para que as empresas pudessem fazer investimentos. Porque esse dinheiro que você poupa em aplicação financeira fica dentro do sistema financeiro. Então ele gira e chega lá na ponta final. Ou aquele que você investe em imóveis, ele também chega na ponta final. Só que 50% das pessoas gastam toda a renda delas e não poupa nada. Ou elas ficam endividadas. Então esse número é um número que é muito relevante, que deveria crescer e crescer muito mais rápido. Por isso que o pessoal fala tanto de educação financeira na escola. Só que eu sempre falo que a educação financeira tem que ser dada por uma pessoa que poupa. Não adianta ser um professor que não poupa também. Então é cada vez mais difícil. Esse aqui talvez seja o gráfico que mais me chamou a atenção. É o seguinte. Tem um grupo de famílias que eles chamam de um grupo de famílias com maior estabilidade de renda. Qual é esse grupo de família com maior estabilidade de renda? Inclui as famílias cujo chefe do domicílio é um militar, um empregado do setor público, servidor público estatutário ou aposentado pensionista. Quer dizer, tem mais dificuldade de perder a renda. As famílias cujo chefe do domicílio é empregado do setor privado com carteira assinada foram classificados no grupo das demais famílias. Então, dentro do grupo de famílias com maior estabilidade de renda, a gente tem principalmente servidores públicos aposentados e pensionistas ou militares. Pessoas que têm uma garantia muito grande que eles não vão perder a renda. Onde vocês acham que a maior taxa de poupança? Dentro dessas pessoas que têm uma maior garantia ou dentro das pessoas que não têm a maior garantia que têm a carteira assinada ou não no setor privado? Bom, enfim, normalmente a pessoa vai pensar assim, poxa, a pessoa que tem aquela renda estável, ela consegue separar, x vai para isso, x vai para isso, x vai para isso, x vai para poupança. Pelo menos foi a forma que eu pensei, eu posso ter sido meio, sei lá, ingênuo de pensar dessa forma. Mas não, pelo contrário, já que a pessoa tem aquilo garantido, ela poupa menos do que a outra pessoa que pode, por exemplo, ser despedida a qualquer momento. E isso mostra exatamente aqui. Então, a família, por exemplo, acima de seis salários mínimos que têm estabilidade de renda, chega a ter uma taxa de poupança que chega a 2,5% aqui, abaixo daquela família que não tem a estabilidade de renda, por exemplo. Percentual de famílias com maior estabilidade de renda aqui, olha como é que é alto esse percentual de famílias. Chega a 60%, percentual de famílias com maior estabilidade de renda acima de seis salários mínimos. Então, essas pessoas que têm estabilidade de renda, normalmente elas ganham mais também, que é o que está mostrando aqui o gráfico. Até meio salário mínimo, provavelmente aqui são os benefícios do governo, dá aí em torno de 20% da população que tem essa estabilidade de renda. E mesmo assim, essas pessoas poupam aqui em torno de 0,5%, 0,4% a menos do que aquelas pessoas sem estabilidade de renda. Quer dizer, talvez um camelô, uma pessoa que faça bico, enfim. Estou pegando aí pessoas até meio salário mínimo que possam estar incluídas nessa conta. Então, isso aqui me chamou muita atenção. Quer dizer, a pessoa tem já estabilidade de renda, ela teria tudo para fazer um bom planejamento, mas ela não faz. Ela aceita que aquilo para ela vai ser perpétuo. E aí, aqui a gente vê a distribuição da poupança por faixa de renda. E aí, aqui não tem nada de novo. Aquela coisa que a gente ouve na escola desde que a gente era pequeno. Quer dizer, quem ganha acima de seis salários mínimos representa 46% da poupança nacional. Enquanto isso, quem ganha até meio salário mínimo só representa 3,7% da poupança nacional. Então, quer dizer, somando todo mundo de um salário mínimo aqui, a gente está falando de 6,2%. Na verdade, 3,7% são quantas pessoas representam acima de seis salários mínimos. Então, quer dizer, 3,7% das pessoas apresentam 46% da poupança nacional. Não, das famílias, no caso. A poupança que a gente chama de doméstica. E quem tem até um salário mínimo, que é 50% das pessoas, a gente vê aqui 6,2% só da poupança nacional. Que é aquela questão de desigualdade de renda que a gente já está careca de saber. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um vídeo um pouco diferente, porque a gente não falou de Bolsa diretamente. Mas veja que quando a gente busca um país que tenha mais poupança nacional, a gente, de certa forma, está querendo um Ibovespa que cresça mais forte ao longo dos próximos 15 anos. Então, é completamente mais favorável a nossa visão de longo prazo. Enquanto que a gente, procurando notícias das pessoas se endividando, porque estão consumindo mais no último dia das mães ou qualquer coisa do gênero, porque sacaram dinheiro da poupança e aí foram gastar porque elas não aguentam mais ficar em casa, isso é ruído. Isso é uma coisa que vai aumentar, talvez, o resultado em 2021 e depois de 2022 a gente volta para o nada. Que aí é o tal do voo de galinha. O Brasil é craque em fazer vários voos de galinha. Então, quer dizer, não teve a ver com a Bolsa, mas teve tudo a ver. Só para vocês terem uma noção aí, porque pensar país a longo prazo também significa pensar Bolsa a longo prazo. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Não deixa de ver ali o link da Checkmate. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri